Se o Bill Gates nascesse no Brasil, ele seria funcionário público. Limites é um índice do Banco Mundial que mede a facilidade de fazer negócios no país. Quanto mais fácil for fazer negócios no país, significa que provavelmente você vai ter uma classe empreendedora mais ativa, mais forte. O que nós temos no Brasil até hoje, basicamente? Uma estrutura de incentivos perversos. Eu nunca sei exatamente quem foi o autor dessa frase, mas é uma frase que sempre me marcou. Fala assim, se o Bill Gates nascesse no Brasil, ele seria funcionário público, por causa da estrutura de incentivo. O que acontece? Você tem estabilidade, você tem salários de 30 mil reais no setor público, você tem penduricalhos, você tem auxílios. E, por outro lado, você tem uma dificuldade terrível de empreender justamente por um princípio básico, que a gente sempre tatrou o empresário como bicho mau, bicho papão, o cara que quer demitir, o cara que tem prazer em ferrar o trabalhador. Então, assim, essa é a grande diferença de nós hoje, por exemplo, com os Estados Unidos. Um outro fato que a gente pode colocar nessa mesma seara. Não sei se vocês já foram dos Estados Unidos. Uma das maiores orgulhos do americano é falar que ele faliu um dia. Ele fala, mas eu fui à falência três, quatro vezes. Isso pra ele é um orgulho. Porque ele fala assim, eu tentei, eu tentei, eu tentei, eu sou empreendedor, eu volto. No Brasil é vergonha. Poxa, eu fui à falência. Mas agora eu consigo emprego público, agora eu tô legal. Obrigado. 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 Obrigado.